Olá pessoal, aqui é a Carol Pfeiffer, ainda em tempo de fazer o operando de hoje, vou falar um pouquinho de tempo gráfico. Bom, para quem é a primeira vez que está acompanhando o operando, a ideia é mostrar que não é tão complicado assim, que o mercado é acessível, que você precisa estudar e se você estudar e montar suas estratégias, você pode ganhar muito dinheiro e bastante também diversão nesse mercado. Vamos lá, a gente usa muito análise técnica, eu acho fundamental conseguir enxergar qual que é o cenário do mercado e algumas pessoas me perguntam que tempos gráficos usar, de 15 minutos, de 30, de 60, de 5, de diário e etc. Bom, para day trade, lógico que os gráficos de 15 minutos, 5 minutos são bem interessantes, tem bastante gente que opera com 60 minutos, no rompimento dos 60 minutos do dia anterior ou da primeira hora do mercado, então só começa a operar às 10 da manhã e tem gente que opera, por exemplo, depois de 15 minutos, 30 minutos. Hoje eu acompanhei aqui nos 30 minutos, então vocês veem o dólar aqui no gráfico de 30 minutos, ele abriu aqui, tá? Ele abriu em alta, teve um gap que ele fechou e caberia uma venda aqui, ó, no rompimento desse candle de 30 minutos, para quem gosta de 30 minutos, tá? E qual é o cuidado que tem que tomar? Com o stop, se ele ficar, se esse candle for muito grande e você colocar o stop na máxima, que é onde reverteria para você entrar comprado, então tem que ver quantos pontos você está sujeito a perder aqui. Então, se você vendesse, por exemplo, 52, se você aguentaria até o 75, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, onde eu coloco o meu stop? Eu sempre olho o gráfico, por exemplo, de 30, mas eu coloco stops baseados em tempos mais curtos, por exemplo, gráfico de 15 ou de 5. Por quê? Porque se eu acho que ele subiu 2, 3 pontos, não deu certo a minha estratégia, eu vou esperar de novo o mercado apresentar uma nova oportunidade. Eu, particularmente, prefiro. Agora, tem bastante gente que coloca o stop lá em cima, teria dado certo, não teria sido estopado e o mercado cairia até agora, era só esperar e correr para o braço. Esse é um tipo de estratégia bem usada também por bastante gente, principalmente quem está operando mini. Quem opera mini significa que opera poucos contratos, né? Tipo, o volume financeiro menor do que quem opera o dólar cheio. Então, ele acaba querendo pegar mais pontos e o seu risco é menor, né? Porque o financeiro é menor. Então, é interessante esse tipo de operação. Aqui, na verdade, eu não vendi aqui em cima no rompimento desses 30, nem coloquei stop no 75. Eu achei que esse movimento lateral que ele estava fazendo aqui, esperei romper. Que foi quando rompeu aqui os 27, tá? Então, nesse rompimento deu certo, mas eu não costumo esperar tudo isso daqui. Gostaria de ter todo esse tempo e paciência, mas acabo não tendo. Então, a operação foi mais curtinha com compra nos 900. Por que nos 900? Porque formou esse candle aqui, pequenininho, tá vendo? Onde parecia que tinha perdido a força de queda. Então, poderia dar uma volta aqui, buscando as médias ou até a Bollinger. Então, eu decidi zerar o meu trade nessa posição, vendendo. Então, no 9, aqui, a nossa planilinha amiga. 3,926 com compra nos 900. Então, isso no mini, com 10 contratinhos, dá 2.600 reais. Operando cheio, dá exatamente 13 mil reais. Se você virar um top trader, que eu brinco, ou seja, se tiver um volume maior para poder operar, 50 contratos, daria 65 mil reais. A gente está falando de uma operação de nem de 30 minutos. Então, é bem interessante a gente observar essas oportunidades que o mercado tem, tá? Agora, voltando aos tempos gráficos e falando também, por exemplo, do índice, olha. Aqui é um gráfico do índice futuro, diário. Então, o que vocês enxergam? Que ele caiu, vem subindo e olha, duas sombras, onde ele não conseguiu ultrapassar. Então, existe uma chance de realização do mercado. Isso, a análise gráfica, nos ajuda bastante. Então, se provavelmente o mercado amanhã abrir em queda, pode ser que caiba uma venda no índice futuro. Mas lembrando, a gente usa os tempos gráficos de tempos diferentes para ajudar na estratégia. Mas a gente não tem opinião se vai subir ou cair. A gente só aproveita as oportunidades que aparecem durante o dia. Esse é o operando de hoje. Continuem estudando.